Música Namastê, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Hoje nós vamos falar sobre a tabela nutricional e a sua importância na saúde das pessoas. Também conhecida como informação nutricional, ela serve para orientar os consumidores informando as quantidades dos ingredientes usados naquele alimento. Além disso, a rotulagem tem papel fundamental na hora de escolher os produtos. A tabela nutricional informa o valor energético, quantidade de carboidratos, açúcares, vitaminas e o percentual numa dieta básica. É importante ressaltar que a tabela nutricional é diferente da rotulagem, pois ela é apenas um dos elementos do rótulo. As informações nutricionais expressas nos rótulos surgiram em 1993, após a agência norte-americana Food and Drug Administration, FDA, torná-las obrigatórias nos Estados Unidos. No Brasil, essa exigência foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 2003. Nessa época, todos os produtos alimentícios vendidos no país deveriam conter as informações básicas nos rótulos. Algum tempo depois, estenderam-se para as bebidas alcoólicas, chás e água mineral. A rotulagem trouxe benefícios e surgiu por causa do aumento do número de doenças ligadas ao consumo de produtos industrializados e alimentos das redes fast food. Como exemplo, o consumo destes alimentos contribuiu para aumentar os casos de diabetes e de problemas cardíacos. De acordo com especialistas da área, ao saber o que o paciente estava consumindo, foi possível aperfeiçoar as dietas e, consequentemente, ajudar na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. A nossa conversa agora é com a parceira e doutora em Ciência de Alimentos, Karen Linelli, sobre a importância da tabela nutricional. Namastê! Nós vamos receber mais uma vez a doutora em Ciência de Alimentos, Karen Linelli. Numa entrevista anterior, nós falamos sobre a importância do prazo de qualidade. Hoje, também, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a tabela nutricional. Então, devido à correria do dia a dia, cada vez mais pessoas consomem esses produtos industrializados, principalmente devido a essa facilidade. Seja muito bem-vinda, Karen. Qual a importância da tabela nutricional na hora de escolhermos um alimento? Taísa, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bom, a importância da tabela nutricional, ela é um elemento essencial para a comunicação do fabricante com o consumidor. Então, o objetivo principal da tabela nutricional é informar sobre a composição dos alimentos e também o quanto isso representa na ingestão diária de nutrientes que compõem a tabela nutricional. Que a tabela nutricional, ela nos informa, mas eu ressalto aqui uma informação muito importante que a rotulagem nos traz é a ordem da lista de ingredientes. Sendo que ela é disposta sempre em ordem decrescente, ou seja, você sempre vai olhar o primeiro ingrediente, ele é o de maior quantidade no produto. E o último ingrediente é o que possui a menor quantidade dentro do produto. Sendo que os últimos ingredientes em que são relatados na tabela nutricional, na lista de ingredientes, são os aditivos. Aqui no Brasil, todos os produtos que são produzidos e embalados na ausência do consumidor, eles necessitam de tabela nutricional e também a lista de ingrediente. Vale ressaltar aqui, Thais, que no ano passado, a Anvisa, que é a agência que regula todas as regras e disposições que regem tudo o que deve ser realizado na fabricação de alimentos, eles lançaram uma atualização da resolução sobre rotulagem de alimentos e a principal novidade dessa atualização foi a rotulagem frontal dos alimentos, onde constaram algumas mudanças importantes e principalmente, Thais, nas alegações nutricionais. E o que são essas alegações nutricionais? São informações muito importantes ao consumidor, como por exemplo, alergênicos. Então, se o consumidor tiver algum problema com intolerâncias ou alergias a algum componente, essa alegação, ela é e deve ser colocada na lista de ingredientes, nos dizeres da rotulagem sobre a presença de itens que são alergênicos, pois uma grande parcela da população pode possuir algum tipo de alergia ou mesmo intolerância a um dos componentes do produto. Então, essa nova rotulagem dos alimentos que já está em vigor, desde outubro de 2022, ela é muito necessária e foi muito esperada por todos os consumidores para que houvesse essa atualização e também outra grande novidade da nova rotulagem, foi o tamanho, a fonte da rotulagem e dos dizeres de rotulagem. Então, isso também foi um avanço muito importante para a melhor comunicação do que consta no produto. E isso realmente é muito importante, né Karen? Você mesmo, você acabou de citar a questão de quem tem, às vezes, alguma alergia a algum componente, porque às vezes você está comprando um produto, está consumindo um produto, aí você está tendo um problema de saúde e talvez seria simplesmente fácil de resolver você deixando de consumir aquele produto. Por isso que é importante a gente sempre observar a tabela nutricional. Exato, Thaisa. Realmente, quando o consumidor tem essa ciência de que no produto contém todas as informações que ele precisa, então ele pode confiar plenamente em todas as informações que constam no produto e se ele tiver algum problema de intolerância ou alergia, ele pode descartar o uso desse alimento e buscar uma outra opção de acordo com o que ele está buscando, de acordo com a necessidade dele. Você disse sobre a rotulagem que ela é obrigatória para aqueles produtos que são embalados sem a presença do consumidor. Isso vale também para aquela seção de hortifruti, porque hoje nós chegamos no supermercado, você pode escolher o seu tomate, às vezes você pode escolher um quiabo, por exemplo, porém, nos supermercados eles costumam trabalhar muito com uma bandejinha. Então, eles colocam aquela porção de quiabo, eles colocam aquela porção de giló e eles passam aquele plástico por cima. Esses produtos, por eles estarem embalados, também seria necessária a presença da rotulagem? Seria obrigatória a rotulagem? Bom, Thaisa, no caso de produtos in natura, a rotulagem não é obrigatória, mas nos supermercados também existem algumas exceções, como por exemplo, no caso do pão francês, algumas padarias, mercados colocam a tabela nutricional e a informação de lista de ingredientes na embalagem onde o consumidor vai inserir esse pãozinho e vai levar para a sua casa, porque ali ele vai ter a alegação de quais ingredientes aquele produto possui e qual é a sua tabela nutricional. Já para os alimentos in natura, não há necessidade, pois o consumidor vai fazer a aquisição desses produtos no supermercado e o supermercado só apenas fez a embalagem de um produto que é vendido a granel. Então, nesse caso, não é aplicável. Bom, nós estamos encerrando mais essa entrevista com a participação da Karen Linnelli e eu deixo aí para vocês esse recado importante, vamos ficar atentos ao prazo de validade, ficar atentos à tabela nutricional, é muito importante nós estarmos sempre à atenção de nós escolhermos os nossos produtos. Karen, quero agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Hoje nós aprendemos juntos sobre a importância da tabela nutricional para a nossa saúde. E lembre-se que você não deve limitar seus sonhos, deve sonhar alto e com fé. Não deixe de se inscrever, dar o seu like e interagir conosco. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, dê a sua ideia para aprendermos juntos e até o próximo vídeo. Namastê. 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 Namastê.